Extinção da aposentadoria compulsória de juízes Esse é um item extremamente grave O juiz comete um delito E o máximo que acontece com ele É ser aposentado com salário integral Não, tem que extinguir isso Isso é um abuso literal de poder Juiz fez besteira? Perde o cargo Perde a aposentadoria Perde todas as regalias Juiz, magistrado, desembargador Ministro do STF, ministro do STJ Não importa Cometeu delito Perde o cargo Perde os direitos E perde as regalias Fim de papo Abuso de poder? Não Abuso de poder Não Este é um corte do vídeo Abuso de poder Faz parte da playlist Transformando o Brasil As 57 reformas Tairé que aqui Abraço cantante Do meu lado esquerdo A playlist com as 57 reformas De Transformando o Brasil Abaixo Uma indicação de vídeo E acima O botão de Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal O botão de Inscreva-se no canal O botão de Inscreva-se no canal